Essa é uma das razões porque eu acredito particularmente que cada ser humano com um computador laptop e uma conexão de internet deve pelo menos tentar fazer trading. Eu acho que todo indivíduo educado no planeta Terra deveria tentar fazer isso. Não é para todo ser humano do planeta Terra, eu sei disso. Mas é uma dessas coisas que você deveria tentar, porque se acontecer de você ser uma das pessoas que é isso, meu Deus, o que tem na sua frente é uma vida de desfrute e liberdade incrível e independência. Eu nunca senti que isso seria algo que eu tentaria e se não funcionasse eu ia passar para outra coisa. Nunca, nunca, nunca na minha vida foi assim. Isso mudou a minha vida desde quando eu tinha 15 anos e ainda continua mudando a minha vida. E uma das coisas que eu encontrei muito especial sobre essa atividade é essa habilidade de fazer o participante um melhor ser humano. Todos vocês já me escutaram falar disso. Esta é uma atividade que nos requer a maior responsabilidade. Essa é uma habilidade que requer um nível alto de disciplina. Essa atividade te chama a você ser verdadeiro como indivíduo, verdadeiro como homem, verdadeiro como ser humano, como mulher. Você precisa trabalhar em melhorar a si mesmo. E aí você pega essa pessoa melhorada e leva ao mercado. E o problema que as pessoas têm é porque elas estão procurando ser master do mercado, mas você tem que ser master de si mesmo. Tem que ser uma melhor pessoa. Você, você precisa se tornar mais responsável. Você precisa se tornar mais disciplinado. Você precisa se tornar melhor. Você precisa se tornar mais afiado. Você precisa manter as suas promessas. Você precisa manter a sua palavra. Você precisa se tornar um homem, uma mulher que faz o que diz que vai fazer. Todas as vezes. E esse trabalho em você é o aspecto espiritual dessa atividade que nós chamamos de trading. Isso é muito mais do que comprar algo por um dólar e vender por dois. Se tratasse disso, dessa habilidade, essa atividade, eu teria deixado ela há muito tempo atrás. É muito mais do que isso. Ela me desafia até hoje. Eu tenho quase 42 anos de trading. Não profissionalmente. 36 anos como profissional. Mas eu estava me desenvolvendo um trader antes de ser um trader profissional. Se você contar os anos mentais e de desenvolvimento, são mais de quatro décadas operando os mercados todos os dias. E depois de 42 anos ou mais de fazer isso todos os dias da minha vida, não tem nenhum dia que eu não sou desafiado. E eu adoro isso. Não tem nenhum dia que eu não tenha um sentimento de borboleta na barriga, de uma forma animada. Não tem nenhum dia que eu fico cansado ou entediado ou não quero fazer. É exatamente a mesma coisa do que 42 anos atrás. Todos os dias eu acordo, abro meu laptop, abro minha plataforma de trading e estou pronto para operar. Nós somos o único grupo no mundo que ama as segundas-feiras. A segunda-feira é nosso dia favorito como trader. Meus traders vão te dizer isso. Nós temos a benção de começar mais uma semana em uma atividade que nunca vamos desistir. É uma atividade que nos dá o último nível de liberdade e independência. E isso é o que me capturou no trading, pessoal. O que me capturou inicialmente no trading foi que é a natureza um a um. Essa atividade que você não pode culpar alguém. Não tem membros de um time que você precisa confiar. Se você opera para si mesmo, não tem uma empresa que você precisa confiar. Não tem outra pessoa que você pode culpar. Ou que é somente você e os mercados. Eu adoro esse aspecto disso. Eu adoro... Fazer toda a... Eu não gosto... Eu adoro não ter que compartilhar a responsabilidade com alguém. Se eu errar, é 100% o meu erro. Não é o erro de outro membro de um time ou de um colega. É o meu erro. Eu adoro esse aspecto disso. Eu adoro lidar com esse aspecto. Não ter que confiar em ninguém, exceto eu mesmo. Eu adoro que é uma atividade que requer disciplina. Se você quer sobreviver, você vai ter que crescer a sua disciplina. Se você quer durar nesse jogo, você precisa se tornar mais disciplinado. E o que eu entendi, traders, é que a disciplina não pode ser desenvolvida uma parte na sua vida e não ser esbanjada em outras partes da outra vida. E essa é a benção do trade. Você não consegue ser um trader mais disciplinado e não ser um ser humano mais disciplinado. Não é que a disciplina no trading, a disciplina fala Oh, oh, você já não está mais operando, acabou meu tempo e nos vemos amanhã. E a disciplina te deixa. Não. Se você se desenvolve um trader disciplinado, você é um ser humano mais disciplinado em qualquer área da sua vida. A disciplina é universal, ela é para todo mundo. Ela toca todas as coisas. E eu descobri isso através do meu trading. Quando eu me tornei um trader mais disciplinado, eu me tornei um pai mais disciplinado. Eu me tornei um amigo mais disciplinado. Tudo. E nesse aspecto, a minha jornada para me tornar um trader melhor e melhor foi quase simultâneo. Essa jornada, eu me tornando um melhor ser humano em vários aspectos. Pensem assim. Todas as características que são requeridas para ser um bom trader, não são as mesmas características necessárias para você ser bom em qualquer outra coisa? Como trader, você precisa ser disciplinado. Bom, em todos os aspectos da vida, você precisa de disciplina. Para você ser um bom trader, você precisa poder encontrar, identificar uma oportunidade. Você precisa conseguir determinar o que é uma boa oportunidade do que não é uma tão boa oportunidade. Essa habilidade é uma habilidade de vida, não somente para o trading. Todo indivíduo no mundo precisa nutrir essa habilidade de poder encontrar na vida o que é uma oportunidade normal, o que é uma oportunidade boa versus o que é uma oportunidade ruim ou uma oportunidade não tão boa. Essa é uma habilidade de vida, a habilidade de dizer isso é uma compra e isso não é uma compra. Você poder ter isso na sua vida, isso é uma oportunidade e isso não é uma oportunidade. Isso é uma habilidade da vida. Para você ser um bom trader, você precisa se tornar bom em cortar o seu loss. Quantas pessoas na vida têm problemas porque não sabem cortar o seu loss? Quantas pessoas estão presas em relações muito destrutivas e tóxicas porque elas não conseguem cortar um loss? Quantas pessoas estão em relacionamentos e situações de abuso que não podem cortar o seu loss? Cortar o seu loss é uma habilidade de vida, não somente uma habilidade no trading. Se tornar um bom trader é se tornar um bom ser humano em tudo. Para você ser um bom trader, você precisa saber quando realizar lucros, você precisa saber quando desfrutar um pouco. Não é mil por cento de trabalho, como muitas pessoas nas redes sociais falam hoje em dia. Isso não é verdade. Você tem realização de lucros na vida e não tem nada errado com tomar uma pausa para você cheirar as rosas, para você aproveitar os seus lucros e compartilhar esse nível de rentabilidade. Para você ser um bom trader, você precisa conseguir gerenciar o trade corretamente entre o seu ponto de compra e o seu ponto de saída. O que acontece entre? Você não pode somente esperar e rezar entre esses dois pontos, entre compra e venda. Você precisa saber o que fazer entre esses dois pontos. Você precisa saber como gerenciar o trade, como ajustar a sua proteção, como ajustar os seus tops. Você precisa saber quando aumentar as suas oportunidades. Isso é uma habilidade de vida, não somente no trading. Quando apostar mais em algo versus quando cortar algo da sua vida. Isso é uma habilidade de vida, saber a diferença entre... Não, eu sei que isso não está funcionando ainda, mas é hora de apostar mais. É hora de ir mais profundo nessa coisa. Versus, não, isso não está funcionando, é hora de cortar meu loss. Quantas pessoas na vida têm essa habilidade? Para você ser um master trader, você precisa saber a diferença entre... Quando é a hora de cortar da sua vida versus... Quando é a hora de apostar mais nisso. O que faz o trading tão espiritual à sua natureza é isso. São todas essas coisas. Os mesmos preceitos que nos chamam a eu ser um master trader, são as mesmas características que me fazem ser um melhor ser humano, um melhor em qualquer coisa. Essa é uma das razões do porquê eu particularmente acredito que todo ser humano com um computador laptop e uma conexão de internet deveria pelo menos tentar o trading uma vez. Eu acredito que todo indivíduo educado no planeta Terra deveria tentar fazer isso. Eu sei que não é para todo mundo, eu sei disso. Mas é uma dessas coisas que você pelo menos deveria tentar. Porque se acontecer de que você estiver correto, se acontecer de que você é feito para isso, meu Deus, o que está na sua frente é uma vida cheia de coisas incríveis e liberdade e independência. Eu sei que você está aqui. Legenda por Sônia Ruberti